Olá pessoal, sou Altair da Escola Nacional de Judô e essa é a história dos Mil Dias de Kimono. Começamos com 100 dias. Muitos disseram que éramos loucos, aí passamos para mil dias. Já chegamos ao centésimo e décimo segundo dia, logo os mil dias acabarão. Lançamos no curso dos mil dias o golpe predileto do sensei. Sucesso total! Quer saber, na real? Somos loucos para o Judô. Daí surgiu a ideia de fazer um documentário de todos os Kodanshas do Brasil. E aí disseram que não daria certo. Pois é, já gravamos com seis Kodanshas. Faltam apenas 404. Gosta da ideia? Então curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos, ajude a divulgar. Deixe seu comentário e siga-nos no Instagram e em nossa página no YouTube. Dois! 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 Obrigado.